E é assim que você faz para postar vídeo no Facebook. Então, para começar, o que você vai fazer é, primeiramente, acessar o aplicativo do Facebook no seu dispositivo. Eu já estou aqui com o meu aplicativo aberto na tela inicial. Então, agora aqui na tela inicial, eu vou acessar aqui essa barrinha na parte de cima da tela, no que você está pensando. Então, eu clico aqui nessa barrinha, cliquei e abriu essa página aqui para mim. Eu posso selecionar aqui a opção câmera para gravar aí esse vídeo na hora, ou aqui clicar em foto e vídeo, que é esse primeiro ícone, para carregar aí uma mídia que eu já tenho no meu dispositivo. Então, como eu quero colocar aqui uma mídia que eu já tenho aí no meu celular, eu vou selecionar aqui o primeiro ícone, que é foto e vídeo. Então, eu cliquei aqui em foto e vídeo, né? Então, aqui você tem a opção de marcar aí mais de uma mídia. Então, você coloca aqui selecionar vários, que você vai marcando aí o que você quer postar. Eu vou selecionar aqui o vídeo que eu desejo postar aí no meu Facebook. Então, cliquei sobre ele. Quando eu clico aqui, o vídeo é aberto na minha tela, eu posso selecionar aqui esse botão para editar. Aqui também na parte de cima, eu posso colocar aí uma legenda. Tem alguns botões aqui também para você estar fazendo algum tipo de configuração, né? Então, aqui tem um botão do Facebook, se você quiser compartilhar, na verdade, o botão do Instagram, né? Se você quiser fazer um compartilhamento também no aplicativo do Instagram, você pode marcar aqui, na verdade, alterar aqui a privacidade da sua publicação. Você pode marcar alguém aqui. Aqui na parte de baixo também tem outros ícones aí. Então, você pode navegar aí, configurando aí a sua postagem do jeito que você desejar. Então, fez aí as suas configurações. É só você selecionar aqui o botão publicar, que esse vídeo será postado na sua conta do Facebook.